Meu nome é Aparecida Petrovic, eu tenho 28 anos, sou fisioterapeuta, sou atriz. Muito antes de ser fisioterapeuta, eu tive uma vida bem mais difícil do que as pessoas às vezes nem sabem. Por ter sido filha adotiva, eu achava que não ia conseguir ser alguém ou fazer alguma coisa, mas apesar da família sempre dar apoio, eu tinha um problema de adaptação de uma família com a outra e nesse meio termo eu estava crescendo. Mas graças a Deus, com o apoio da família, das duas famílias, eu terminei a faculdade de fisioterapia e antes de terminar a faculdade, o teatro, a arte entrou por timidez, eu não conseguia dar uma palestra, aliás eu não consigo nem falar aqui, porque eu sou muito tímida. Você quando tem um sonho e quer focar no objetivo de fazer alguma coisa que você tem vontade, que no caso eu me formei como fisioterapeuta, eu quis ser fisioterapeuta e como teatro também quis ser atriz e estou aqui ainda hoje. Então é focar no objetivo e ir em frente. Por mais que tenha obstáculos, obstáculos financeiros, da família, você tem que focar no objetivo e seguir em frente à sua vida, porque o que mais importante é a sua dignidade e a sua perseverança. A vida é assim, é altos e baixos, mas a gente tem que ser feliz e conquistar aquilo que a gente mais quer, os nossos sonhos. E é isso aí. Alá, Alá, Alá 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 Alá